E aí pessoal, aqui na região dos portos de Lisboa, eu tô passando exatamente em frente ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Lá atrás de mim, tá o Monumento aos Descobrimentos e a Torre de Belém, que dá de ver um pouquinho dela aqui. E a minha frente vai estar a ponte 25 de Abril, que é uma ponte em metal e bem extensa e que chama atenção aqui na cidade de Lisboa. E eu vou continuar andando porque eu quero passar por debaixo dessa ponte. Vamos que vamos. E aí 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 pessoal, eu estou em cima do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, que é um museu bem grande. Ele começa aqui, ó, nessa estrutura de arquitetura histórica e se estende até essa aqui de arquitetura mais moderna. E daqui, a gente tem uma vista muito bacana pra ponte 25 de Abril e também pra cidade ali, ó. E agora ponte 25 de Abril, o Rio Tejo, que é bastante ativo, inclusive, tem bastante embarcações. E é isso. E aí Vou continuar aqui minha caminhada. Olha só pra onde a gente desce aqui, ó. E aí fica bem bronzeadinho caraca, que solzinho fala sério, quente pra caramba e eu achando que ia pegar frio um ledo engano, saibam vamos que vamos pensa num negócio pra ter escada